Fala galera, bom dia, mais um da Carvide BR, agora são 5h33 da manhã, estou aqui com o nosso estagiário, o menino mais novo da Carvide BR, Heitor, primeiro vídeo que ele aparece, e a gente estava com, entra aí que é parceiro nosso, não é, toca a ficha no Stock Car, acelerem, acelerem, aí a gente já estava com o ingresso para ir para a Stock Car, só que já que bancada, aí o menino aqui ganhou uma promoção lá no simulador, virou um tempinho bom lá em Interlacs, ganhamos camarote, estamos aqui no Mercur, Mercurys, sei lá como é que fala isso, esperando ônibus para a gente ir para Curvelo, chegando lá vai ter mais vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like, tchau, valeu e é nóis. Chegando aqui no camarote do Stock Car, Curvelo, estou aqui com o meu chegado do Zuin, o Heitor passa fome e já está comendo, pai do Zuin, pai do Zuin que é piloto, já está no alto, fiz um 47, fiz um 47, sou piloto. Chegamos aqui na pista e é isso aí, vai vir muita coisa por aí hoje. Daqui a pouco vai ter o Brasileiro de Turismo, todo mundo ali no grid já formado, o Safety Car está ali, os batedores, o Safety Car é o Camaro, nova geração, e os pilotos estão todos alinhados, daqui a pouco a gente vai ter a largada e vamos filmar tudo aqui. O menino aqui ganhou uma volta do nosso carro, está um pouco feliz, não é volta dirigindo, não é volta na cadeira elétrica, fez o segundo melhor tempo lá na promoção do simulador, vai dar uma voltinha, vai fumar para a gente parar, não? Valeu. Agora abriu aqui a visitação às boxes, a gente está indo lá para dar uma olhadinha, ficamos esperando a fila, um sol de rachar mamona, agora já andou, a gente está indo lá, dá para vocês ouvir um pouquinho da confusão que está lá no fundo. Olha o barulho, o Zuin deve estar lá, olha. O Zuin deve estar lá dentro do Stock Car Sofreno, e a gente vai lá ver um pouquinho dos boxes. Aqui já chegou os boxes, que é a reta dos boxes, a pista aqui, à direita, e aqui as equipes, os pilotos, tem alguns do lado dos carros aqui, outros não, aqui ó, 99, que é um Cruze, aqui é a equipe do Forest, mais umas equipes aqui, ó, e a Penha, aqui tem um que é campeão, o troféu está ali em cima do carro, aqui as cabines de comando ali na frente, algumas carcaças aqui, chegando à reta final aqui, os últimos boxes para a visitação, um dos patrocinadores é a Chevrolet, aí, esse Onix aqui, a gente não sabe se é produção em série, ou se é especialmente para o evento, mas é um Onix Track Day, todo preparadinho, com as rodas bonitas, as rodinhas de corrida, aqui dentro, banco concha, cinto de quatro pontos, câmbiozinho manual, Onix Top, Onix Track Day, presente aqui em Curvelo. O locutor do evento estava fazendo algumas perguntas ali embaixo e quem acertasse ganhava uns prêmios, aí a última pergunta que ele fez foi, quais foram os pilotos que já correram no Marcas e Pilotos e hoje estão correndo na Stock Car? Aí eu, com a ajuda dos universitários, respondi a pergunta, foram o Guilherme Salas e o Gabriel Casagrande. Aí ganhei um anuário do Reginaldo Leme, já fechou os boxes, aí estão saindo alguns carros ali para fazer o grid, para fazer a largada já, tem alguns ali, já deram uma volta, aí voltaram para o box por alguns acertos e e a gente está aqui esperando a largada. Vê que o circuito não está nem praticamente pronto ainda, ainda tem muita coisa para acertar aqui, mas a pista é maravilhosa, a pista está sensacional, a estrutura está ficando muito top e tem de tudo aí para ser um dos maiores aí do Brasil, o maior de Minas. Aqui na saída dos boxes aqui, primeiro está o Ricardo Maurício, 99 Xandinegrão, Guga Leme e a Bia Figueiredo, os que vão largar aqui do box. 3, 2, 1, Liga do dólares! Vinha do dólares! Vinha do dólares! Cacá Bueno, está vindo para o box, parece que ele teve algum problema com o carro. Na relargada, o Rubim buscou bonito, buscou bonito a galera, aqui no camarote foi a loucura, 111 está na frente, buscou demais. Na primeira o Rubim tinha buscado, o Rubim deu o push e o Fraga também. O Fraga deu o push e o Rubim não deu. Está segurando. Aí ele conseguiu passar. É, porque isso aí é o tipo da cor, o cara segurou e deixa para final. Só não pode abrir. Se abrir, se abrir, se abrir, se abrir, ferrou. Mas está bonita a corrida, não está pegada. O Rubim fala de Curvelo e do Circuito dos Cristais. Rubim, boa tarde, dá uma carinha para essa galera, para todo mundo sentir sua impressão dessa casa nova para nós. Bom, primeiro de tudo, eu queria deixar um abraço grande. eu abracei bastante gente na visitação, mas para aqueles que foram consumidos, se sintam abraçados, também muito carinho, muita gente que veio visitar, não só daqui local, mas de Temonte, 160 quilômetros daqui, das cidades vizinhas. Então, a gente, nós como corredores e o evento inteiro, a gente se sente maravilhado por uma situação dessa. E depois, o Fraga ali, todo mundo está vendo ali, ele foi fazer xixi naquela e o Fraga ali, pode ser que ela morra, hein? Entregou, Fraga! Se morrer é isso! Acabou a décima primeira etapa do Stock Car, acabou a décima primeira etapa do Stock Car, foi aqui em Curvelo. Segundo a bateria, o Rubinho manteve na frente, vou chutar aqui por alto, mais de quatro voltas. aí na entrada da reta ficou sem gasolina, mas foi sensacional, foi uma experiência única, remontar, tamo indo embora aqui, com o Pupilo da Carvide, mais feio que bater em mãe depois do Dia das Mães, depois da seca, e é isso aí, tamo indo embora rumo ao BH agora e vai ter muito vídeo, obrigado a você que acompanhou até aqui, é nóis, valeu, falou, tchau! Dá seu like, compartilha, se inscreve no canal, e é nóis, tchau!